A Índia é um dos países ricos em grandes variedades de frutas, sendo ela o segundo maior produtor de frutas do mundo depois da China. E nela podemos encontrar uma grande variedade de frutas exóticas diferentes e curiosas que são únicas no mundo que você precisa conhecer. Eu me chamo Cecília e hoje no canal Inspirando, você vai conhecer as 10 frutas exóticas mais diferentes e incríveis encontradas na Índia. Número 10. Caronda. A caronda é uma frutinha que nasce através de um pequeno arbusto no meio dos matos, que é muito comum de ser encontrado na Índia. As suas folhas são verdes e pequenas, com flores brancas. O seu fruto é comprido, meio alongado, de cor verde e quando amadurece ele fica de cor rosado. A sua polpa é alaranjada, com poucas sementes no seu interior. Já o seu sabor é azedo, levemente ácido. A sua frutinha é muito comum, de ser usada na culinária ou especiarias indianas. Ela é rica em ferro, vitamina C, vitamina A, cálcio e fósforo. Número 9. Ameixa da Índia. A ameixa da Índia é uma fruta nativa de Bangladesh e da Índia, onde ela é conhecida popularmente como esfregadinha. A sua planta cresce no meio dos matos, em forma de um pequeno arbusto, que pode alcançar uns 10 metros de altura. As suas folhas são verdes e pequenas, ou seu fruto é verde arredondado, e quando amadurece ele fica de cor rosado ou arrocheado. E tem uma polpa alaranjada, com pequenas sementes no seu interior. O seu sabor é doce, levemente ácido, porém agradável, podendo ser consumido de forma in natura, ou em sucos, sorvetes, doces e geleias. Número 8. Marmelo da Índia. O marmelo da Índia é uma fruta bastante comum, de ser encontrada no sul da Índia, ou em florestas secas do Nepal e Paquistão. A sua árvore cresce no meio dos matos, e pode alcançar uns 14 metros de altura, com ramos delgados, e folhas verdes e caducas. O seu fruto é arredondado, de cor verde, com uma casca grossa, e quando amadurece ele fica meio amarelado. A sua polpa é alaranjada, com pequenas sementes no seu interior. Já o seu sabor é doce e adocicado, com um aroma intenso, podendo ser consumido de forma in natura, ou em sucos, licores, doces e geleias. Número 7. Mabolo. O mabolo é uma fruta nativa das Filipinas, Taiwan e Indonésia, que é bastante comum de ser encontrado na Índia. A sua árvore pode alcançar uns 15 metros de altura, as suas folhas são verdes, pequenas e compridas. O seu fruto é verde arredondado, e tem uma casca aveludado, e quando amadurece ele fica de cor marrom avermelhado. A sua polpa é branca, macia e cremosa, com uma coloração rosada. O seu sabor e aroma se assemelham ao do pêssego comum, sendo ele doce e agradável, podendo ser consumido de forma in natura, ou em sucos, sorvetes, compotas, licores, doces e geleias. Número 6. Groselha da Índia. Groselha da Índia é uma fruta que nasce através de uma pequena árvore, no meio dos matos, que pode alcançar os 9 metros de altura. A sua copa é densa, e as folhas caducas, se dispõem nos ramos de maneira quase enfileirada, dando um bonito aspecto na planta. O seu fruto é verde arredondado e globoso, densamente agrupados. E quando amadurece ele fica de cor amarelado, com uma polpa serenosa, crocante e suculenta, e tem um sabor acidulado. Podendo ser consumido de forma in natura, ou em sucos, geleias, compotas, doces e sorvetes, sendo ele bastante rico em vitamina C. Número 5. Palmeira. A fruta palmeira é uma fruta que nasce através de uma palmeira que é bastante comum, de ser encontrada em regiões tropicais da Índia, África, Ásia e Pápua Nova Guiné. O seu fruto é verde arredondado, meio alongado, com uma casca grossa e lisa, e quando amadurece ele fica de cor preto brilhante. E tem uma polpa carnuda, branca pálida e translúcida, sendo ela a cosa, aonde a sua polpa é coberta por uma casca fina amarelada. O seu sabor é doce e adocicado, podendo ser consumido de forma in natura, ou em sucos, sorvetes, doces, licores, compotas e geleias. Número 4. Mão de Buda. O mão de Buda é uma fruta cítrica, hoje na área da Ásia, que pode ser facilmente encontrada na Índia. O seu fruto faz parte da mesma família do limão, tendo ela um formato bastante diferente e curioso. O seu fruto se destaca por ser muito parecido com o mamão. Tem uma casca fina de cor amarelada, a sua polpa é branca com poucas ou nenhuma semente, sendo ela quase seca e tem um sabor ácido parecido com o limão, fazendo ela ser usada no preparo de diferentes receitas, inclusive saladas, podendo ser utilizada de forma ornamental. Número 3. Carambola. A carambola é fruto da caramboleira, uma árvore ornamental de pequeno porte, que pode alcançar os 8 metros de altura, sendo ela originária da Índia, podendo ela ser cultivada aqui no Brasil. As suas folhas são verdes e pequenas, ou seu fruto é amarelo, sendo eles lindos e exóticos, com um formato de estrela quando são fatiados. A sua polpa é amarela e tem um sabor doce e acidulado, sendo bastante apreciado pelas pessoas, podendo ser consumido de forma in natura, ou em sucos, doces, saladas e geleias. A carambola é rica em vitamina A, vitamina C do complexo B. Número 2. Jamelão. O jamelão é uma árvore ornamental, originária da Índia, que pode alcançar os 10 metros de altura. As suas folhas são verdes, pequenas e compridas. O seu fruto é pequeno e arredondado, de cor verde, e quando amadurece, ele fica de cor preto arrocheado, e tem uma polpa carnosa e suculenta, com um sabor adestringente, que é agradável ao paladar, contendo uma única semente grande no seu interior. Na Índia, o seu fruto é muito consumido, de forma in natura, ou na confecção de doces e tortas. O jamelão tem uma coloração, que provoca manchas nas mãos, tecidos, calçados e pinturas de veículos, tornando a planta pouco indicada para o preenchimento de espaços públicos. Número 1. Fruta do milagre. Em primeiro lugar, temos a fruta do milagre, uma fruta que é conhecida popularmente como miraculina. Ela é nativa da África, sendo bastante comum de ser encontrada na Índia. A sua planta cresce em forma de um pequeno arbusto, e pode alcançar os 10 metros de altura. As suas folhas são verdes e pequenas, o seu fruto é verde, e quando amadurece, ele fica de cor vermelho-púrpura, e tem um sabor doce adocicado. Sendo ele bem inspirado, podendo ser consumido de forma in natura, um fato interessante, que ao degustar esta frutinha, tudo que é ácido fica doce. Isso ocorre devido a miraculina, que ao entrar em contato com a língua, inibe a capacidade de sentir gostos ácidos e amargos. Uma verdadeira maravilha feita por Deus. Me conte aqui nos comentários se você já conhecia essas frutas exóticas que vimos aqui hoje, e qual delas você gostaria de experimentar. E eu vou ficando por aqui, e espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, para não perder os próximos vídeos. Antes de encerrar o vídeo, conheça as 10 frutas exóticas mais diferentes e incríveis, encontradas na China, e do outro lado veja o vídeo que o Youtube está sugerindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho